Olá, bem-vindos de volta ao Guia do Sobrevivente. Eu sou o Batata e no vídeo de hoje nós vamos falar de customizações para esse brinquedinho aqui, a Gamo Big Cat. Bom, antes da gente começar esse vídeo você tem que entender algumas coisas. Aqui no canal nós não fazemos conteúdos aleatórios, a gente tenta dar uma sequência aqui para todos os temas que a gente traz para vocês. E uma das coisas que eu falo desde o início do Guia do Sobrevivente é, isso daqui é uma fábrica de fazer comida, literalmente. Com uma dessa daqui você consegue prover alimento e bastante alimento. Essa carabina aqui, a Gamo Big Cat, é conhecida lá fora como 6K ou 6kg. Por quê? Porque no projeto original dela, ela foi feita para ser uma carabina de caça. Isso, caça de pequenos animais, pequenos mesmo, os chamados warmets ou vermes. E aí você pode colocar o verme que você quiser, verme de asa, verme de terra, verme de árvore, todos eles, ok? Para eles, eles classificam esquilos, galinhas, ratos, pombos, tudo isso na mesma categoria. Em termos de customização, você vai ter que procurar e procurar bastante algo que você precise fazer aqui nessa carabina. Por quê? Porque ela já vem praticamente com o que tem de melhor no mercado. Ela vai vir com mola gas ram, ela vai vir com gatilho, que é muito legal. Então, não vai ter muita coisa para você fazer nela, não é verdade? Não. Você ainda pode colocar uma infinidade de acessórios nesse brinquedinho aqui. E como vocês já estão carecas de saber, nós temos uma parceria muito legal com a Venture Shopping. E dessa vez, eu fiz um negócio muito bacana para vocês. Eu fui lá, falei com eles e pedi para eles colocarem num kit só, vários acessórios que você pode colocar na sua carabina para deixar ela muito mais turbinada. E é isso que a gente vai ver a partir de agora. Mas antes, eu tenho que mostrar uma coisa muito legal para vocês. O lugar onde a gente está filmando. Certo? Olha esse negócio aqui, que bacana que ele é. Ok? Eu vou colocar aqui, ó, o nosso alvo, tá? Preso nessa pecinha aqui. Ok? Ali está. E vou mandar ele lá para o outro lado, onde a gente vai atirar. Olha aqui, ó. Deixa eu subir aqui para vocês verem. A luz acende lá embaixo, ok? E aqui, ó, quando você aciona essa lampadinha aqui. Opa! Olha lá. Você consegue ver o seu alvo. Tá vendo aqui, ó? Você atira, traz ele até aqui para conferir e devolve ele lá para o lugar dele. Olha que coisa bacana. Não dá gosto de treinar num lugar assim? Vamos dar uma olhada agora nos acessórios que eu já gostei. O primeiro aqui, uma luneta, riflescope, vamos ver aqui o número dela, 4,32. Mais que suficiente para essa carabina, ok? Aqui está, embaladinha. Ah, bacana. Olha só. Uma capa de transporte para carabina. É, a minha veio peladinha até aqui. Então, agora ela já vai voltar para casa vestida. O que é isso aqui? Ah, eu já sei o que é. É algo que a gente não vai usar aqui, embora eu poderia. Mas eu acho que isso daqui é legal para quem quer treinar em casa. Sabe o que é isso aqui, galera? Isso aqui é um saco de areia. É, é uma sandbag. Com isso daqui, você enche ela de areia e apoia a carabina para fazer tiros apoiados, ok? É claro que não vai dar para eu trazer isso daqui e encher ele aqui agora. Mas é muito legal. Aqui dentro. Ah, alvos oficiais. Muito bacana. Tem mais coisa aqui. Vamos lá. Ah, isso aqui é muito legal. Eu vou até deixar, eu vou montar isso aqui primeiro para vocês verem o que é. E aqui, óbvio, outro item que é muito interessante para você melhorar a sua carabina. Isso daqui é uma bandoleira que você pode montar em qualquer arma de pressão. Encerrou a nossa caixinha. Muito legal, né? Esse aqui, ó, é um pallet holder, tá? A função dele é até que bem simples e meio óbvia até. Você vai colocar ele aqui, ó, na coronha da sua carabina, ok? Olha só. Bem fixo aqui. Ele fica assim, ó. Tá? E aí, você vai abastecer ele com um monte de chumbinhos, tá? Vou pegar aqui um punhadinho deles. E colocar eles aqui no case, ó. Dá uma olhada aqui. Vou puxar aqui para vocês verem. Eu só vou colocando os chumbinhos ali, ó. Tá? Tá bom já. Só para mostrar mesmo. O frango fugitivo vazou de você. Você quer pegar o frango fugitivo. Você vai colocar a sua arma aqui e vai carregar ela de pressão, ok? Aí você vem aqui, pega um pallet, que é um chumbinho. Monta sem precisar ficar procurando isso em todos os lugares. Prontinho para o próximo disparo, ok? Fala aí. É ou não é um acessório muito legalzinho para você colocar na sua carabina? Permite disparos muito mais rápido. Inclusive, você pode só virar a mão aqui, ó. Já pegar o chumbinho, recarregar. Extremamente fácil. Muito legal. Agora eu vou montar a luneta 432, tá? É um baita acessório para carabinas. Só que demora um pouquinho mais. Então, só assiste aí. Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau. Eu não sou nenhum prodígio do tiro, mas acho que deu para perceber que a altura da regulagem está baixa. Ela está mais ou menos alinhada, mas eu vou ter que subir a regulagem um pouquinho para cá. Também vou ter que trazer um trisco mais para cá. Isso aqui foi dedada, tá? Esse agrupamento aqui é o agrupamento correto. Então, vamos ajustar. Tchau, tchau. Tchau. Eu não sou nenhum atirador olímpico, muito pelo contrário, ok? Mas eu acho que com esse resultado aqui, nenhuma galinha sai viva do meu quintal, não é? Não, não é? Olha. Vamos. Tchau. 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 Olha só, mesmo quando você tem um equipamento muito legal como a Gamo Big Cat, que não precisa de praticamente nenhuma customização, você ainda consegue acessórios muito bacanas para turbinar ainda mais a sua máquina de fazer comida. E sabe onde você consegue fazer isso? Sabe como? Usando o cupom do Guia do Sobrevivente e clicando nesse link aqui embaixo do nosso parceiro, que é a Venture Shopping. Entra lá agora. É Black Friday. Talvez você consiga até uma Big Cash por um preço bem bacana. Então, vai lá agora. Aproveita os cupons do Guia do Sobrevivente, porque a Venture Shopping é a maior loja da internet para esse tipo de equipamento aqui. Você acha de tudo lá. E se eu fosse você, eu até abusava, porque está chegando a Black Friday e além das promoções deles, você ainda pode usar o nosso cupom, ok? É hora de você juntar e agrupar todos os equipamentos que você acha importante para o seu dia a dia e para garantir a sua sobrevivência. Então, aproveita agora e também não saia desse vídeo sem deixar o seu like, favoritar e compartilhar para o seu cunhado, para o cachorro, para a sua sogra, para o vizinho e para todo mundo. Porque a gente nunca sabe o dia da manhã, né? A gente nunca sabe qual vai ser a hora de ter que usar um equipamento desse aqui para poder colocar comida na mesa. Sobrevivência aqui no Guia. Deixa o like. Tchau.